Blá 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 Meu destino eu fiz nos trilhos sigo Como já havia num filme de popstar Nada parecido com o que vivo Se te digo, eu me viro Quero bem melhor Minha estrada Um, um, acelerada Um, um, deixo minha marca Um, um, e foi sem você Não tinha nada Um, um, faço minha grana Um, um, hoje sou coroata E foi sem você Eu já cansei de blá, 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 blá Blá, 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 blá Eu não acredito em nada, nada, nada Olha, mais uma, mais Blá, 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 blá Blá, 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 blá Eu não acredito em nada, nada, nada Olha, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Vivo a minha liberdade Enfrentei todo o combate Engane quem te compra Estou contando as notas Eu te ouvi mesmo sem razão A vida me trouxe uma lição Engane quem te compra Estou contando as notas Sou a joia rara Meu brigo é da Não tem jeito Eu já cansei de blá, 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 blá Blá, 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 blá Eu não acredito em nada, nada, nada Olha, mais uma, mais uma Blá, 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 blá Blá, 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 blá Eu não acredito em nada, nada, nada Eu não acredito em nada, nada O que é o que eu queria ser O meu caminho, eu sinto que é melhor você Eu sou o meu Minha estrada, acelerada Vejo minha marca, e foi sem você Não tinha nada, faço minha grana Hoje sou coroata e foi sem você Seus strongest és tu, eu não sei se fai Apes OK Seus Champions Vejo minha marca, essa sim Apes harmonia Se inscreva no canal.